Nós não somos invasores. Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Não houve nenhum embargo. Não houve nenhum pré-aviso. Não houve nenhuma notificação. Fomos invadidos. Seis horas da manhã, as máquinas chegaram aqui. É correto as pessoas, mandar retirar os seus bens. Há pessoas até que os seus colchões ficaram entalados dentro dos blocos. Quer dizer, não, é surpresa, é surpresa. Até fomos atuados de forma mais cruel que um gatuno que vem roubar. Eu consegui um terreno aqui neste lado. E antes de ontem, quando ligaram para mim, disseram assim que não, aqui estão partidos terrenos. Quando eu tentei de vir lá, me disseram que não, não vai. Se você ir, vai ir preso. Eu disse, não, não tem problema, eu ir preso. Isso tudo se defende. Aqui, existe mais de 50 e tal, bate-chapa e mais de 50 casas. Quantas bate-chapa que estão habitadas? São 30 e tal. Quantas casas que estão habitadas, a construção definitiva? 21 casas. Nos outros, na minha salina, foram às 22 horas. Nós aqui, é às 6 horas. 6 horas, é madrugada. É madrugada, mas com uma pressa tal. É mesmo forasteiros, são forasteiros. Porque não se entende, essas horas, os animais de estimação, os pombos, não sei se foram paradas onde, o cimento, os ferros que arrastaram, as carroças começaram a tirar os pneus. Fomos evadidos. Não tivemos nenhum aviso prévio, nem tampouco fomos notificados. Até o momento, não conseguimos onde se dirigir. Esses bens que foram arrastados, foram ao governo provincial, se foram à administração. Não sabemos, porque são indivíduos não identificados, que nos prenderam aqui, logo nas primeiras horas da manhã. Não conseguimos até onde que vamos nos dirigir, para ir rever o material que foi aqui, digamos, furtado. Quando cheguei neste lado, o Pugutiu Coisuntiu, o Candiambala, é que disse assim, não aproxima aí, eu assim também vou ir preso. Vai ser preso através de quê? Não, porque eu tenho terreno também neste lado. Eu disse, não, eu vou para ir defender minha parte. Eu não tenho casa, sou deficiente. Também para desarrascar a comida, para se desarrascar. Não tem ninguém que me ajude a conseguir terreno, então, sem terreno. Quero que eu vá trabalhar, para construir e para eu viver aqui. Eu sou mãe de dois filhos. Não tenho casa, não tenho nada mesmo. Eu vivo na casa de aluguel. Eu vivo na casa de aluguel. Obrigado.